Bom galera, meu nome é Newton e eu decidi estar fazendo um canal de vídeos para baixistas. Só que eu achei que não era o suficiente para abranger a necessidade de muitos músicos como eu, eu que quando começou a tocar procurava vários vídeos na internet e não encontrava o que precisava para dar o passo inicial. Existe muita informação para pessoas que já tem uma base, já tem uma evolução e os professores sempre colocam muita informação, muita dificuldade para quem realmente está iniciando nessa área musical. E eu decidi estar primeiramente nesse início de vídeo, estar fazendo o básico, mostrando qual é a afinação padrão das cordas e logo em seguida estar passando a escala de dó maior Só que para mim, na minha evolução, foi fundamental o início de tudo a qual fez com que eu viesse a evoluir na área musical. Então, sem perder muito tempo, eu vou estar passando para vocês a afinação padrão em um baixo de cinco cordas. E também serve para o baixo de quatro cordas. Seria a corda mais aguda aqui, o sol, ela solta, sol. De baixo para cima, a segunda corda, o ré. A terceira corda, a afinação de lá. A quarta corda, o mi. Todo mundo chama de mi. E a quinta corda, o si. Ok? Recapitulando, né? Sol. Ré. O lá. O mi. E o si. Ok? Ok?